E comece o seu sábado com esse versículo protetor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meu dia. Mil cairão a teu lado e dez mil à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo, é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois quem tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livraroei e glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que você, nesse sábado, possa confiar em Deus, porque Ele nunca falha. Mesmo nas circunstâncias mais assustadoras, Deus está presente e Ele tem o poder para te salvar.